Quando eu comentei pra gente procurar a Lucilene embaixo do papelão, não foi de uma forma pejorativa que eu quis passar essa imagem. O que eu quis dizer é que nós, como sociedade, devemos fazer algo de concreto, algo real, descruzar o braço pra procurar a Lucilene. E pessoas que moram em situação de rua, ficam abrigadas em praças, marquises, debaixo de árvores, sei lá, em situação de rua. Nem todo mundo que tá nessa situação está com as suas dificuldades mentais em ordem. E nem todos saem pra pedir ajuda ou comida. Existem aqueles chamados pais e mães de rua que recolhem essas ajudas. E nem todos saem pra pedir ajuda.